Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe um único desejo, matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje, Bruce MacArthur. Nascido em 8 de outubro de 1951 em Lindsay, Ontário, Canadá, Thomas Donald Bruce MacArthur é filho de Isley e Malcolm MacArthur. Ele também tem uma irmã chamada Sandra. A sua família viveu durante a maior parte da sua infância em Erdil, uma pequena vila localizada na zona rural de Manitoba. Seus pais eram muito religiosos, mas tinham religiões diferentes entre si. A sua mãe era católica irlandesa e o seu pai presbiteriano escocês, o que causava discussões entre eles. É dito que o Bruce era mais apegado à sua mãe e a defendia e sentia que nunca conseguia agradar ao seu pai, que frequentemente cometia abuso verbal com o filho, fazendo chacota alegando que ele não parecia homem. De fato, desde que começou a se interessar por alguém, o Bruce diz que sabia que era homossexual e acredita que seu pai de alguma forma percebeu isso, porque sempre que ele podia, ele fazia piadas de cunho homofóbico, tentando de alguma forma sempre atingi-lo, o fazendo se sentir mal, principalmente quando ele tomava partido da sua mãe nas discussões entre os dois. Com o tempo, o Bruce começou então a tentar de alguma forma reprimir o seu interesse por meninos, tentando ser quem o seu pai queria, um filho considerado, entre aspas, homem de verdade. E ele colocou na sua cabeça que ter desejos por outros garotos era algo extremamente errado. Lembrando também que ser homossexual era crime nessa época no Canadá, onde quem tinha relações consensuais com pessoas do mesmo sexo era preso por atentado violento ao pudor. Então, esse comportamento do pai dele era consideravelmente comum de acontecer. Os pais do Bruce eram conhecidos na cidade como educadores de crianças. Isso porque famílias que tinham problemas com os filhos rebeldes os enviavam para a casa dos MacArthur, para que recebessem assim uma boa educação e fossem endireitados. Essas crianças ficavam por anos aos cuidados deles, até mesmo 10 anos, apesar de serem rígidos, não se sabe sobre nenhuma reclamação de quem foi criado por eles. Quando criança, o Bruce estudava em uma escola pequena, comum em zonas rurais, onde há apenas uma sala de aula. Lá, ele era considerado um garoto quieto que não costumava se misturar com os outros meninos, principalmente na hora em que eles planejavam alguma brincadeira para atrapalhar a aula. O Bruce era visto como aquele garoto que sempre estava ao lado do professor, o que fazia tudo certinho, se saía bem nos estudos e ainda tinha uma voz boa para cantar, onde ganhou, inclusive, algumas competições de canto. Quando não estava na escola, ele ajudava os seus pais na fazenda, sempre foi visto como um menino tranquilo e a família em si sempre foi vista como quem não chamava atenção e sempre concentrados em seu trabalho. O Bruce só parou de trabalhar na fazenda quando ele foi para uma outra escola, onde ele concluiu os estudos em 1970. Nessa escola, ele reencontrou e se aproximou de uma velha amiga de infância, uma garota chamada Janice Campbell, com quem ele começou um relacionamento, ainda tentando reprimir a sua sexualidade. Nessa época, também é dito que ele se formou em administração, um curso que seria como um técnico, já que não era uma faculdade em si. Quando ele tinha 20 anos, o seu pai foi diagnosticado com um tumor no cérebro e foi internado em uma casa de repouso porque ele precisava de enfermeiros cuidando dele o tempo todo. Mesmo com todo o abuso psicológico e verbal que ele sofreu com o pai, o Bruce demonstrou nunca ter guardado rancor nenhum sobre essa época da vida dele, se aproximando muito do pai durante todo o período da sua doença e acabou na verdade se distanciando da sua mãe porque ela iniciou nesse período um novo relacionamento. Em 1973, o Bruce se casou com a sua até então amiga Janice. E é importante lembrar também que pouco antes disso, entre 69 e 70, ser homossexual deixou de ser crime no país. Um momento que futuramente teve ligação com a trajetória de vida do Bruce. Mas antes de falar sobre isso, voltamos à vida dele. Ao terminar os estudos, ele conseguiu emprego como assistente de vendas em uma loja de departamentos em Toronto, onde ele trabalhou por cerca de 5 anos. Até começar então o seu próprio negócio, ele se tornou vendedor ambulante de meias e cuecas. Há uma matéria que diz que aos 25 anos ele sofreu uma convulsão e através disso ele descobriu que tinha epilepsia, passando a tratar a doença com medicamentos. Ainda em 1978, a sua mãe morreu de câncer, enquanto seu pai continuava na casa de repouso. Em 81, ele se tornou o pai de dois filhos, Melanie e Todd. Nesse mesmo ano, o seu pai veio a falecer. Cinco anos depois, o casal conseguiu comprar uma casa em Osawa. O Bruce começou a se dedicar então à religião, se tornando um membro ativo na igreja, dedicando todo o seu tempo livre para algo que a igreja precisasse. Quem analisa a sua história acredita que ele tentava o tempo todo se manter ocupado para não ter tempo de se interessar por outros homens. Uma forma de continuar reprimindo o seu desejo e a sua verdadeira forma de ser. Em um determinado momento, ele não conseguiu mais evitar o seu interesse por homens e em 1990 começou a ter relações homossexuais fora do casamento. No período de um ano, ele traiu a sua esposa com homens, até que resolveu contar para ela porque mesmo que ele não tivesse um real interesse sexual nela, ele gostava dela pelo fato de serem conhecidos desde a infância, e conviverem na escola e de passarem muitos anos juntos. E agora, ser homossexual não era mais considerado crime, então ele achou que pelo bem dele e da Janice, ela deveria saber o que se passava com ele por dentro. A sua esposa então, mesmo sabendo das traições e da homossexualidade de Bruce, ainda aceitou que os dois morassem juntos para criar os filhos, já que ele sempre foi um bom pai e um bom marido. Os dois sempre se entenderam muito bem, pelo menos não se encontra nada contrário a isso quando se pesquisa a sua vida antes dos seus crimes. Vizinhos também relatam que eles eram um casal muito tranquilo, e só estranhavam o fato de que tarefas que normalmente eram feitas por homens, como cortar grama, eram feitas pela Janice e não pelo Bruce. Ela sempre era vista cuidando das coisas da casa, fazendo pequenos concertos, e o Bruce ainda trabalhava nessa época como vendedor. Porém, os negócios dele não estavam indo muito bem, as vendas tinham caído muito, a renda deles começou a ficar cada vez menor, e aos poucos, pequenas dívidas começaram a se acumular. Aliado a isso, o seu filho Todd, quando se tornou adolescente, começou a ter problemas com a lei. Isso porque ele se tornou obcecado por fazer telefonemas para mulheres aleatórias que não conhecia, onde ficava dizendo coisas de cunho sexual para elas. E essas pessoas, obviamente, faziam denúncias à polícia, que frequentemente visitava a casa do Bruce, orientando-os sobre os problemas que o filho poderia ter por causa desse hábito. E isso também forçou o Bruce a ter gastos com processos e advogados, para que o filho não fosse preso, mesmo que ele tenha sido preso anos depois, já adulto, ainda por causa disso, passando mais de um ano na prisão. Voltando, em 1997, como solução para sanar as dívidas, o casal decidiu hipotecar a casa. E também foi quando o casamento se desfez. O Bruce foi morar em Toronto, sem a sua família. Na mesma época, ele começou a frequentar bares conhecidos pela comunidade gay local. Principalmente, os situados em Church Wedlesley, que é um bairro conhecido por ter muita coisa direcionada ao público GLBTQ+, e esse local, em específico, já tem um histórico ligado à comunidade gay desde 1810, porque o antigo dono das terras onde esse bairro se formou foi envolvido em um escândalo sexual, onde a história dá a entender que ele era gay. Então, anos depois, essas terras viraram um bairro gay. E quando vivia por ali, é dito que o Bruce teve um relacionamento de pelo menos 4 anos com outro homem. Algumas matérias dão a entender que quando o relacionamento começou, ele ainda era legalmente casado. E esse foi um dos motivos para que ele quisesse se separar de vez da Janice. Outras matérias dão a entender que o relacionamento começou quando o casamento terminou. Não existe então com exatidão essa informação, o que se fala é que nessa época o namoro com esse rapaz que tinha 25 anos terminou, e isso perturbou um pouco o Bruce que decidiu se consultar com um psiquiatra. Que é também um momento que não fica claro o motivo exato dele ter procurado o psiquiatra, se foi alguma dificuldade de lidar com o fim das duas relações e uma depressão, ou se já havia algo na cabeça dele que ele mesmo entendeu que pudesse culminar nos fatos que se sucederam. O que aconteceu é que após algumas consultas, medicamentos foram receitados para ele, mais precisamente o Prozac, que é um antidepressivo. O Bruce então queria mudar completamente de vida. Ele decidiu assumir a sua sexualidade, mudou de profissão, estava procurando emprego agora como paisagista, e algumas matérias citam que no final do ano ele também fazia bicos como papai noel de shopping. Nessa época ele morava em uma espécie de pensão, onde ele dividia a casa com mais três homens, ainda tinha contato com a ex-esposa e também com os filhos, inclusive o Todd o seu filho visitava sempre, tinha até uma cama para ele lá, e uma das noites que o Todd passou na casa do pai, ele descobriu que o pai tinha fotos eróticas de homens nus, a maioria de indianos e outros locais da Ásia, o Todd chegou a comentar com o pai sobre isso, e o Bruce apenas deu risada porque ele não tinha mais nenhuma intenção de esconder que era gay. Ele finalmente parecia bem resolvido quanto a si mesmo, mas algo aconteceu. Quando foi em 2001, o Bruce começou a conversar com um garoto de programa por internet, através de salas de bate-papo. O encontro foi marcado e após eles terem relações sexuais na casa desse rapaz, o Bruce decidiu atacá-lo enquanto a vítima estava distraída, ele simplesmente pegou uma barra de cano de metal e bateu na cabeça do rapaz, até que ele perdeu a consciência e o Bruce fugiu. Mais tarde o rapaz acordou, comunicou à polícia e foi atendido em um hospital. Enquanto isso, o próprio Bruce se apresentou na delegacia se declarando culpado pelo ataque, mas dizendo que não se lembra do momento em que aconteceu e nem sabia dizer o porquê ele fez isso. Por atacar o rapaz, ele foi condenado a 729 dias de prisão condicional, onde o primeiro ano da sentença seria cumprido em prisão domiciliar, ele não tinha histórico de ser um homem violento, e os seus relatórios médicos apontaram que ele tomava antidepressivos e na noite em que ele atacou o homem, ele havia tomado também um medicamento, um relaxante muscular, que poderia ter causado como reação um episódio de violência repentina, como um efeito colateral na mistura com o Prozac. Mas durante esse tempo de condicional, ele não poderia entrar no bairro gay, não poderia se envolver com garotos de programa e deveria respeitar a regra de sempre estar em casa durante a noite. Ele também teve o seu DNA cadastrado num banco de dados de agressores e foi obrigado a passar por aconselhamento psicológico e psiquiátrico, incluindo um programa de controle de raiva. E quem estuda o caso leva em conta que, apesar de Toronto ser uma cidade gay-friendly, as autoridades agiram com desdém por ser um ataque a um garoto de programa e homossexual. Com o passar do tempo, o Bruce decidiu se tornar então paisagista. Ele chegou a abrir o seu próprio negócio, a sua pena terminou e ele logo voltou a se aproximar da comunidade gay de Church Wellesley. Ele frequentava bares gays, festas, tirava fotos com pessoas que conhecia na noite, nessa mesma época ele se cadastrou em sites de encontro, também procurando homens que gostassem principalmente de serem submissos. Mas ao mesmo tempo, a história do seu ataque de 2001 se espalhou pelo bairro gay e histórias sobre ele praticar sexo violento surgiam. Houve até um incidente onde ele foi convidado a se retirar de uma cafeteria porque o dono sabia das histórias sobre ele. O que terminou em uma discussão, em um acesso de raiva, o Bruce quebrou alguns copos, algumas garrafas do lugar e saiu de lá. Então quem o conhecia, ou conhecia alguém que saiu com ele, o evitava. E isso fazia sempre com que o Bruce procurasse homens para se relacionar que não tivessem contato com a comunidade gay local, exatamente para que essas pessoas não o evitassem. Ao mesmo tempo que a sua vida amorosa não dava mais certo com ninguém, o seu trabalho como paisagista começava a caminhar. Ele trabalhava bem e era recomendado no boca a boca de quem ele atendia. Algumas pessoas dizem que ele trabalhava com uma pessoa que parecia ser o namorado dele, mas ninguém confirma exatamente isso. Quando foi em 6 de setembro de 2010, um homem de origem indiana chamado Skandaraj Navaratnam, conhecido como Skanda, de 40 anos, desapareceu misteriosamente após sair acompanhado de um homem de um bar do bairro gay. Em 29 de dezembro do mesmo ano, Basir Faizi, de 44 anos, também foi reportado como desaparecido por sua esposa. Apenas o seu carro foi encontrado perto do bairro gay. Em seu último contato com a família, ele disse que estava com um colega de trabalho e que iria demorar um pouco para voltar para casa. Nada sobre esses casos foi então descoberto. Pouco depois disso, havia um outro criminoso conhecido pelo Canadá, o Luca Magnotta, que até então não havia sido preso, mas já se sabia sobre crimes relacionados a ele. A gente já contou a história do Luca aqui no canal, então a polícia ao mesmo tempo que tentava ligar esses desaparecidos aos casos do Luca Magnotta, tentava descobrir se também não era uma outra pessoa. Por fim, a polícia estava confusa. Na mesma época, descobriu-se em um fórum uma postagem anônima de alguém que dizia ter canibalizado um homem em Toronto em 2010 e pelo que ele falava poderia ser o Skanda. Porém, nada mais se descobriu sobre isso. Quase dois anos depois, em outubro de 2012, Majed Hamid Khairan, de 58 anos, foi dado como desaparecido pelo seu filho. Descobriu-se também que ele frequentava o bairro gay. Pelo menos dentre essas três pessoas, a polícia entendeu que poderia haver algo relacionado nos crimes, pois eram três homens de meia-idade, os três de origem da região sul-asiática e os três já foram vistos no bairro gay, por mais que não fossem assumidamente homossexuais. Sendo assim, em novembro de 2012, a polícia iniciou uma força-tarefa chamada Projeto Houston para investigar esses casos, mas não houve nenhuma conclusão que ligasse as três histórias a crimes, isso porque os três homens tinham vidas duplas, então havia a possibilidade de eles terem se distanciado da família para viverem a vida como realmente queriam. Em novembro de 2013, em uma denúncia, através de uma ligação anônima para a polícia, alguém disse que havia uma pessoa em comum na vida de pelo menos duas das pessoas desaparecidas, Bruce MacArthur. Ele foi procurado pela polícia e prestou depoimento dizendo que conhecia os dois homens, o Skanda e o Hamid, que chegou a ter contato e relações sexuais com eles, mas não era nada frequente. A polícia também não conseguiu encontrar nada suspeito, até porque naquele momento não se sabia nem se os homens estavam vivos ou mortos, porque não se tinha achado nenhum corpo. Nessa época também, aquele ataque de 2001, com a barra de ferro que o Bruce tinha cometido, havia sido apagado do seu histórico, porque durante muitos anos, ele não havia cometido nenhum outro crime, aquele foi considerado um crime leve em decorrência dos medicamentos que ele tinha ingerido, e a lei até então permitia que ele pedisse essa espécie de perdão, digamos assim, do governo que foi concedido para ele. E não ter nenhum histórico como agressor o ajudou a sair da mira da investigação policial, ainda mais depois que descobriram que ele trabalhava como Papai Noel de shopping, atendendo criancinhas no Natal. Por fim, o Projeto Houston não conseguiu então descobrir nada e terminou em 2014. Entre 2015 e 2017, mais cinco homens desapareceram, todos com meia idade, imigrantes e que frequentavam o bairro gay. Nessa época, a polícia de Toronto já estava desacreditada pela comunidade gay, que entendia que os policiais não tinham interesse em resolver casos de desaparecimentos entre imigrantes e homossexuais. Em meio a essas pessoas desaparecidas estava Andrew Kisnan, que era o único que não era imigrante. Mas era conhecido em meio à comunidade gay por trabalhar em uma ONG que ajudava pessoas com HIV positivo. Ele sumiu um dia depois da parada gay de Toronto. Quando foi procurado em seu apartamento, os seus amigos encontraram apenas o seu gato sem comida e a casa sem cuidados e também havia lá seus medicamentos que ele tomava todos os dias e eles estranharam isso porque o Andrew era um homem muito responsável. A polícia foi avisada e diante desses novos casos eles criaram então o projeto Prisma. Os policiais desse projeto fizeram uma minuciosa investigação no apartamento de Andrew até que descobriram um nome com um horário em sua agenda. estava escrito Bruce com a data do último dia que Andrew foi visto. Através das câmeras de segurança do prédio Andrew nessa data foi visto indo em direção a um carro vermelho. Um Dodge Caravan 2004. Entre os 6 mil carros desse modelo em Toronto um deles estava em nome de Bruce MacArthur. O Bruce foi investigado pela polícia em segredo e soube-se que ele tinha se desfeito do carro que só foi encontrado meses depois em um pátio de demolições de automóveis. Um ferro velho desses que destroça carros para se desfazer da sucata. Porém o carro ainda estava aguardando para ser destruído. No carro a polícia encontrou DNA de Andrew e de outros homens até então desaparecidos. Após essa descoberta um juiz concedeu à polícia um mandado para secretamente entrarem no apartamento de Bruce e eles clonaram o seu HD do computador e outros dispositivos eletrônicos onde devido ao tempo eles conseguiram copiar apenas 45% do HD dele onde haviam muitas fotos do Andrew e de outras vítimas depois de serem mortas vestidas com um casaco de pele e um charuto na boca incluindo os homens desaparecidos em 2010 e 2012 que ainda constavam como casos não resolvidos. Apesar disso ele e o Bruce não apareciam nas fotos então a polícia continuou vigiando o Bruce todos os dias colhendo inclusive DNA dele no lixo descartado e isso durou alguns dias. Quando foi em 18 de janeiro de 2018 o Bruce foi visto pela polícia entrando no seu apartamento acompanhado de um homem minutos depois a polícia invadiu o local e encontrou esse acompanhante do Bruce amarrado em uma cama com um saco na cabeça. Nesse momento o Bruce foi preso e levado para a delegacia. O seu apartamento foi completamente analisado e foi encontrado lá desde DNA a pertences de outras vítimas. Lá a polícia também encontrou uma agenda onde o Bruce registrou o endereço de pessoas que ele atendeu com seu trabalho de paisagismo. investigando esses endereços em algumas das casas a polícia encontrou restos dos corpos das vítimas enterrados em vasos de plantas em meio à terra que o Bruce usava no trabalho de jardinagem além de outros locais como bosques de terrenos onde Bruce já esteve. Em 8 de fevereiro de 2019 Bruce MacArthur foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por pelo menos 25 anos. Isso pelo assassinato de pelo menos 8 pessoas entre 2010 e 2017. Uma avaliação psicológica apesar de todos os seus crimes observou que ele não tem absolutamente nenhum sinal de psicopatia. Posteriormente descobriu-se que em 2016 o Bruce chegou a ser denunciado por ter tentado estrangular um homem mas a polícia não registrou a queixa porque o próprio Bruce apareceu na delegacia e disse que tinha sido um ato consensual em uma sessão de BDSM só que o rapaz ficou assustado e correu para a polícia. O sargento responsável por essa ocasião chegou a ser processado por insubordinação e negligência do seu dever. Mas até a conclusão desse roteiro em 2021 não se tem nenhuma solução desse processo do policial que não registrou essa ocorrência. Thomas Donald Bruce MacArthur seduziu, atacou, tirou a vida e cortou em parte suas vítimas descartando-as em vasos de planta onde fazia paisagismo. Bruce MacArthur é uma das pessoas com mentes diabólicas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho